Olá, amigos! Professor Demóclise Rocha aqui. Pause o vídeo, leia o enunciado da questão, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Vamos lá! Eu deixei aqui na tela apenas a parte do enunciado que realmente importa para a resolução da questão. Vamos lá! Em comemoração ao dia do matemático, um professor de matemática propôs o seguinte problema aos seus alunos. Considere uma sequência de quatro termos, formando uma PG. Subtraindo-se dois do primeiro termo e K do quarto termo, transforma-se a sequência original em uma PA. Uma terceira sequência obtida somando-se os termos correspondentes da PG e da PA. Finalmente, uma quarta sequência, uma nova PA, é obtida a partir da terceira sequência, subtraindo-se dois do terceiro termo e sete do quarto. Determine a soma dos termos da PG original. O valor encontrado pelos alunos é igual a... Aí você tem os itens. Vamos em frente! Vamos começar a brincadeira. Considere aqui uma sequência de quatro termos, formando uma PG. Então, vou imaginar que o primeiro termo é A. O segundo termo vai ser A vezes X, sendo que X aqui está representando a razão. Então, eu parto do primeiro termo e multiplico por X e encontro o segundo termo. Quando eu multiplico por X de novo, eu encontro AX ao quadrado. Quando eu multiplico por X de novo, eu encontro AX ao cubo. Essa é a nossa PG. PG é o quê? Progressão geométrica. Aí ele diz o seguinte. Subtraindo-se dois do primeiro termo e K do quarto termo, transforma-se a sequência original em uma PA. Progressão aritmética. Então, vamos fazer isso, subtraindo-se dois do primeiro termo. Então, o primeiro termo, em vez de A, passa a ser A menos 2. O segundo termo continua AX. O terceiro termo continua AX ao quadrado. Mas agora, K é subtraído do quarto termo. Então, o quarto termo transforma-se em AX ao cubo menos K. E isso aqui é uma PA, uma progressão aritmética. E isso foi dito no enunciado. Aí vamos para a terceira sequência. Uma terceira sequência obtida somando-se os termos correspondentes da PG e da PA. Vamos lá para a terceira sequência. Somando os termos correspondentes. A mais A menos 2 dá 2A menos 2. AX mais AX é 2AX. AX ao quadrado mais AX ao quadrado dá 2AX ao quadrado. AX ao cubo mais AX ao cubo menos K vai dar 2AX ao cubo menos K. Isso aqui é a terceira sequência. Finalmente, uma quarta sequência. Uma nova PA é obtida a partir da terceira sequência. Subtraindo-se dois do terceiro termo e sete do quarto. Então, vamos lá. O primeiro termo fica como era já. E a gente vai subtrair dois do terceiro termo. Então, o segundo termo se mantém e a gente vai subtrair dois do terceiro termo. O terceiro termo era 2AX ao quadrado, subtraindo 2. Temos aqui menos 2. E sete do quarto termo. Então, o quarto termo, que era 2AX ao cubo menos K, a gente ainda vai colocar aqui menos 7, porque a gente subtrai 7 do quarto termo. Essa sequência é obtida a partir da terceira fazendo essas operações. E isso aqui é uma nova PA, uma nova progressão aritmética. Sabendo disso tudo, determina a soma dos termos da PG original. A soma desses termos aqui. Bom, vamos lá. Vamos começar a examinar a situação. Aqui eu tenho uma progressão aritmética. Veja só o que eu vou fazer. Quando a gente tem três termos, pense nesses três termos aqui. Quando a gente tem três termos em progressão aritmética, o primeiro mais o terceiro é o dobro do segundo. Então, eu vou ter o seguinte. Primeiro mais o terceiro é o dobro do segundo. Então, o primeiro, A menos 2, mais o terceiro, AX ao quadrado. Isso vai ser o dobro do segundo termo. Então, 2AX. Eu posso escrever isso aqui. E aqui eu vou ter uma relação interessante entre o A e o X. Você vai ver. AX ao quadrado eu vou escrever aqui primeiro. Aqui está. Eu já peguei esse aqui. Esse aqui, 2AX, eu vou levar para o lado esquerdo como menos 2AX. Esse A aqui, eu vou escrever aqui. Então, mais A. Isso tudo vai ser igual a quanto? Esse menos 2 eu vou jogar para o outro lado como 2. Aqui eu posso colocar o A em evidência. Fazendo isso, daqui sobra só X ao quadrado. Daqui sobra menos 2X. E daqui, como eu coloquei o A em evidência, que é o mesmo que A vezes 1, então, sobra só o 1. Tudo isso igual a 2. E aí, eu vou ficar com o seguinte. A vezes o quê? Isso aqui é um produto notável. O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 1. Então, isso aqui você identifica como X menos 1 ao quadrado. Então, A vezes X menos 1 ao quadrado é igual a 2. Essa é uma relação importante. Eu vou guardar. Ela vai ser útil na resolução da questão. Por uma questão de espaço, eu vou apagar algumas coisas que a gente já fez e vou guardar só isso aqui. Então, se você precisar, volte o vídeo para acompanhar de novo. A gente já tem essa relação aqui. Vou guardar ela aqui no canto. Beleza. E agora, José? Agora, eu vou fazer essa mesma brincadeira considerando esses três termos aqui. O AX, AX ao quadrado e AX ao cubo menos K. Esse K é importante. Vamos relacionar esses três termos. Considerando três termos em sequência, um APA assim, Esse mais esse é o dobro desse aqui do meio. Então, vamos lá. Vamos escrever isso aí. AX, que é esse aqui, mais esse aqui. AX ao cubo menos K é igual ao dobro desse aqui. Então, 2AX ao quadrado. Agora, vamos reorganizar isso aqui. O AX ao cubo eu vou escrever primeiro. Esse aqui já foi. Esse aqui eu vou trazer para o lado esquerdo. Vai vir menos 2AX ao quadrado. Esse aqui eu vou manter. Então, mais AX. E esse menos K eu vou jogar para o outro lado com mais K, que eu escrevo só K mesmo. Aqui eu vou colocar aqui em evidência. Todas as parcelas tem A e tem X. Eu vou colocar A e X em evidência. Aqui tem AX ao cubo. Como eu coloquei AX em evidência, fica só X ao quadrado. Aqui tem menos 2AX ao quadrado. Como eu coloquei o A e o X em evidência, vai sobrar só o menos 2X. Aqui, como eu coloquei AX em evidência, sobra só 1. Tudo isso igual a K. Agora, vamos continuar com a brincadeira. Muito bem. Vou conservar o X. Vou escrever o A depois. A ordem dos fatores não altera o produto. Vou escrever o A em seguida. E isso aqui, X ao quadrado menos 2X mais 1 é X menos 1 ao quadrado. Tudo isso igual a K. Só que essa expressão aqui, veja só, a gente já sabe qual é o valor dela. A que multiplica X menos 1 ao quadrado vale 2. Então, isso aqui me permite concluir o seguinte, que 2X é igual a K. 2X é igual a K. Isso é interessante, porque onde eu tiver K, eu posso substituir por 2X. Essa é uma relação interessante. Veja que para obter essa relação, eu tive que usar a primeira que a gente encontrou. Então, é uma construção que a gente vai fazendo. Como sempre, eu vou apagar isso aqui. Se você precisar, volte para acompanhar os cálculos novamente. Verifique as passagens que você tiver dúvida. Com calma. A gente conseguiu essas duas relações aqui através da análise dessa primeira PA. Agora eu vou nessa quarta sequência, que também é uma PA, vou trabalhar com ela para ver se a gente consegue determinar alguma coisa a mais. Então, vamos lá. Olhando agora para essa quarta sequência, uma PA. Esse termo mais esse termo aqui é o dobro desse termo que fica entre eles. Então, eu vou escrever isso. 2AX mais, que é esse aqui, mais esse aqui, que é 2AX³ menos K menos 7 é igual ao dobro desse aqui que fica entre eles. Então, 4AX² menos 4. E daí, professor? Como sempre, vamos organizando as coisas. Eu vou escrever 2AX³ aqui na frente. Eu vou trazer esse termo aqui. aqui, 4AX², ele vai vir como menos 4AX². Vai vir assim para o lado esquerdo. Aqui eu tenho 2AX. Vou colocar aqui, mais 2AX. Isso tudo vai ser igual a quanto? Esse menos K, eu jogo para o lado direito como K. Esse menos 7, eu jogo para o lado direito como mais 7. Aqui já tem menos 4. Então, reorganizei as coisas assim. Aqui eu observo o 2A e o X presente em todos os termos. Onde eu tenho 4 é 2 vezes 2. Então, eu vou colocar 2AX em evidência. Como aqui eu tenho 2AX³ e eu coloquei 2AX em evidência, vai sobrar X² para K. Em seguida, aqui eu tenho menos 4. Se eu coloquei 2 em evidência, vai sobrar menos 2. O A eu coloquei em evidência. Aqui eu tenho X². Como eu coloquei X em evidência, sobra só o X. Aqui eu tenho 2AX. Como eu coloquei 2AX em evidência, vai sobrar só mais 1. Isso tudo vai ser igual a quanto? K mais 7 menos 4 dá mais 3. Agora, eu vou apagar isso tudo que eu escrevi aqui antes. Se você precisar, volte o vídeo. Eu vou trazer essa equação aqui para cima. E vamos continuar a brincadeira. Ficamos com 2AX, que multiplica o quê? X² menos 2X mais 1 é X menos 1. Tudo isso entre parênteses ao quadrado. Isso é igual a K mais 3. Continuando a brincadeira. Eu vou reorganizar aqui algumas coisinhas. O 2 e o X eu vou escrever primeiro. O A eu vou escrever depois. Eu posso reorganizar os fatores assim. Ele vai multiplicar aqui o X menos 1 ao quadrado. Tudo isso é igual a K mais 3. O K eu já vou substituir logo. Esse K eu vou substituir logo por 2X, que a gente tem essa relação ali. Então, fica 2X mais 3. E o que mais a gente vai fazer? Eu vou lembrar que A, que multiplica X menos 1 ao quadrado. A gente já viu que isso aqui é 2. Então, ficamos aqui com 2 vezes 2X. Isto é 4X. Então, 4X é igual a 2X mais 3. Lembrando, essa parte aqui é igual a 2 vezes esses 2X aqui. E me fornece 4X. E, como sempre, eu vou apagando. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. A gente vai determinar, brincando com essa equação aqui, o valor do X. Subtraindo 2X dos dois lados, ficamos com 2X igual a 3. Dividindo por 2 os dois lados da equação, ficamos com X igual a 3 meios. Opa! Determinamos o valor de X. Assim, a gente vai determinar todos os valores importantes da questão. Eu vou apagar isso aqui. Vou guardar o X bem aqui. A gente determinou que o X é 3 meios. Se o X vale 3 meios, agora é uma festa. É só a gente determinar o valor do A que a gente encontra essa PG aqui. Aqui temos A vezes X menos 1 ao quadrado. O X é 3 meios. Então, fica 3 meios menos 1 ao quadrado. Tudo isso é igual a 2. Vamos trazer para cá agora. Então, ficamos com A vezes o quê? 3 meios menos 1. 1 é 2 meios. 3 meios menos 2 meios dá 1 meio. Então, fica 1 meio aqui dentro, ao quadrado. Tudo isso igual a 2. Então, o A vezes 1 meio ao quadrado é 1 quarto. Isso vai dar 2. Daqui, a gente fica com A sobre 4 igual a 2. O 4 passa multiplicando 2. O A vale 8. Agora que a gente sabe o valor do A, é uma festa, né? É só substituir aqui, que a gente determina a nossa PG. Como sempre, eu vou apagar algumas coisas para ganhar espaço. Se você precisar, volte ao vídeo. A gente já sabe que o X é 3 meios. A gente sabe que o A vale 8. Agora, a gente vai determinar os termos da PG original. Que é bem fácil. O primeiro termo é o A. E o A vale 8. Como a razão, que é o X aqui, é 3 meios. É só multiplicar. 8 vezes 3 meios. Quanto que dá? 8 dividido por 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. Próximo. É só multiplicar esse aqui, pela razão que a gente encontra o próximo termo. 12 dividido por 2 é 6. 6 vezes 3 é 18. Próximo. 18 dividido por 2 é 9. 9 vezes 3 é 27. Então, multiplicando 18 por 3 meios, eu encontro 27. Então, esses são os termos da progressão geométrica original. E o anunciado pede a soma dos termos dessa PG. Então, vamos somá-los. 8 mais 12, mais 18, mais 27. Vamos lá. 8 mais 12 é 20. 20 mais 18 é 38. 38 mais 20 é 58. 58 mais 7 é 65. Então, 65 é o resultado. O item correto é o item C de casa. Como sempre, o vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha subindo, compartilhe o vídeo. para aulas particulares de matemática comigo, envie mensagem para 9 87 26 5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus